Quem é que dormiu essa noite? Não sei, eu não dormi, vamos nessa gurizada, chegando, chegou o grande dia, Internacional começa a decidir a Copa do Brasil de 2019, vamos nos atualizar de todas as informações, esse dia vai demorar, vai demorar meses pra passar, esse dia vai demorar séculos pra passar até chegar o momento do jogo, mas vambora, vamos conversando então, vamos falando do Internacional, te atualiza das informações do Inter porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Internacional, todo mundo se inscrevendo aqui no canal, vocês já perceberam que chega de acompanhar o Sistema Azul, chega de acompanhar esses caras que só querem dar porrada e jogar o Inter pra baixo, aqui tu vai acompanhar o Internacional no principal canal de informações do Inter desse estado, todo mundo se inscrevendo, tá, se inscreve aí, aperta notificações, dá joinha sempre, comenta, valeu, vambora, primeiro assunto, é uma reflexão, é uma reflexão, nós há não muito tempo passamos pelos piores momentos da nossa história, depois que destruíram o clube nas temporadas de 2015, 2016 com aquela malfadada gestão, o Internacional viveu momentos que não deveria viver, os torcedores viveram e sofreram momentos que não imaginavam fossem sofrer, pelo tamanho do clube, pela estrutura que o clube tinha, nós comemos o pão que o diabo amassou, sofremos, amarguramos cada minuto, vivemos cada minuto, amadurecemos, crescemos, evoluímos, aprendemos lições importantes naqueles momentos terríveis, e em cada segundo de tudo aquilo que a gente vivia, a gente só projetava, imaginava e sonhava com uma coisa, voltar a viver um dia como o de hoje, e aqui estamos nós, de novo, disputando um título nacional, aqui estamos nós, de novo, no nosso trilho, de volta, nós sofremos cada minuto de tudo aquilo, e nós estamos aqui, eu não sei quem vai ganhar, mas o nosso caminho é esse, disputar títulos, estar em decisões importantes, que o Inter vença essa Copa do Brasil, hoje é um dia muito importante para nós colorados, não só por decidir o título, mas por ter passado tudo que nós passamos. Segundo assunto, é uma disputa de um título nacional, que faz com que seja ainda mais importante, o Internacional, isso é inadmissível, o Internacional que ganhou dos anos 2000 para cá, todas as competições internacionais possíveis, o Inter não conquista um título nacional desde 92, aquela Copa do Brasil, são 27 anos, dentro do país nós precisamos retomar essa condição de títulos, campeonato brasileiro desde 79, então conquistar um título nacional de novo, é muito importante, para um cara como o D'Alessandro, por exemplo, o D'Alessandro só não tem título nacional pelo Inter, o D'Alessandro merece um título nacional, então, vamos embora, vamos fazer o trabalho correto para que a gente conquiste esse título. Outro assunto importante, o adversário, sim, tem um adversário muito qualificado, muito qualificado. O Atlético Paranaense é um belo time de futebol, muito bem, primeiro assim, clube, o Atlético Paranaense, cara, há 10 anos, o Atlético Paranaense era a segunda força do Paraná, e o Paraná não tinha nenhum clube grande. O Atlético Paranaense hoje não só é a primeira força disparada do Paraná, como já é um clube grande do futebol brasileiro, porque está disputando títulos, porque tem uma estrutura fantástica, tem um puta de um estádio próprio, tem um puta de um centro de treinamentos, tem organização, tem gestão e está aí os frutos. Começa por aí, o clube se tornou grande. Segundo ponto, eles têm um belo time de futebol. Terceiro ponto, eles têm um baita de um treinador, um dos expoentes ao lado do Odair Helman do futebol brasileiro nos últimos anos. Então, assim, o adversário é qualificadíssimo. E aí entra um outro assunto, quem chega melhor na decisão? É sempre muito subjetivo. E eu vou dizer para vocês, e não é ficar em cima do muro, não tem ninguém que chegue melhor na decisão. Os caminhos percorridos por Internacional e Atlético Paranaense para chegar a essa decisão são caminhos tortuosos, caminhos gigantescos. O Atlético Paranaense eliminou Grêmio, São Paulo e Flamengo. O Internacional passou por Palmeiras, que é tido como o grupo milionário melhor do país e passou pelo Cruzeiro, que é o maior vencedor dessa competição. Então, assim, não tem quem chegue melhor. São dois grandes times, muito bem treinados, com peças individuais qualificadíssimas. O que vai vencer é a estratégia correta. É a estratégia correta. E aí entram muitos treinadores. Eu acho que os treinadores são figuras fundamentais para essa decisão. Vamos ver quem leva melhor. Por fim, e não menos importante, e sublinhando aquilo que eu já falei aqui em outras oportunidades. O jogo de hoje, o primeiro da decisão na casa deles, é o mais importante. É hoje que o Internacional precisa de um resultado aceitável. O que é resultado aceitável? É ganhar o jogo, obviamente. É empatar o jogo, obviamente. E se perder, que seja por um gol de diferença. Não importa a derrota, que seja por um gol de diferença, porque não tem saldo qualificado. Eu não estou aqui abrindo margem para a derrota. Eu estou falando de resultados aceitáveis. O Inter tem que lutar para vencer a partida, mas o Inter precisa voltar vivo para Porto Alegre. O Atlético Paranaense sabe que é hoje que ele tem que abrir uma vantagem expressiva, porque senão, para ele, vai precisar de uma epopeia, de um milagre jogando no estádio Beira-Rio. O Inter precisa ser maduro, estratégico e altamente qualificado na noite de hoje, porque para mim, repito, é o jogo mais importante destes 180 minutos de decisão. Eu volto depois do jogo.